A Prefeitura de Oracaju vai seguir as medidas restritivas determinadas pelo decreto do Governo do Estado. Vários órgãos vão ser mobilizados para realizar fiscalização. A testagem para a Covid-19 também será ampliada na capital. A reunião durou cerca de três horas. O Comitê Científico Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus discutiu a situação da doença na capital. O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou que vai seguir o decreto elaborado pelo Governo do Estado e pediu a compreensão dos aracajuanos para o esforço coletivo pelos próximos 15 dias. As restrições serão aquelas que já foram determinadas no decreto. Nós vamos cumprir o decreto. Analisamos que esse decreto é muito importante porque nós temos assistido um aumento dos casos na nossa cidade, no Estado. Nós temos assistido um aumento da ocupação dos leitos de UTI, um aumento de ocupação dos leitos de retaguarda, das enfermarias. E mais do que isso, nós temos observado hoje aqui pelo dado que foi levantado, é que há um aumento da contaminação nas pessoas mais jovens, abaixo dos 60 anos, e o nível de internamento nessa faixa também. Por isso mesmo é que é necessário que sejam tomadas essas medidas, medidas restritivas, para a gente evitar um colapso no sistema de saúde. Então, baseado nesse sentido, é que nós vamos cumprir o decreto e colocar em prática o decreto reproduzindo aqui no município de Aracaju. Fechamento das atividades de bares e restaurantes, a partir de hoje, às 18 horas, até segunda-feira. Durante a semana, a proibição do funcionamento, a partir das 22 horas até 5 horas do dia subsequente, das atividades não essenciais. Ou seja, durante o dia, vai funcionar plenamente as atividades, todas as atividades essenciais, reduzidas apenas a 50% da ocupação dos locais. Então, vamos mobilizar SMTT, mobilizamos a EMURB, o ENSUB, mobilizamos a Guarda Municipal, o PROCON, uma série das nossas secretarias que estão vinculadas ao cumprimento do decreto. Além de continuar com a estratégia de vacinação dos idosos, inclusive no fim de semana, a Prefeitura também vai ampliar a testagem da população. A Prefeitura de Aracaju tem feito um programa religioso de fazer testagem, mas nós vamos aumentar para fazer a prevenção, localizar onde são as áreas que têm o maior número de casos para que a gente possa fazer a prevenção. Nós também tomamos a medida de aumentar os leitos de retaguarda. Nós estamos até a semana que vem, quarta, quinta-feira, já deveremos entregar mais 20 novos leitos de retaguarda, de enfermaria. Sobre a realização das feiras livres, o prefeito disse que não vai haver alteração, já que o serviço é considerado essencial. Feira livre é essencial, é muito importante para que as pessoas possam ir lá comprar seu alimento. Nós temos adotado nas nossas feiras critérios muito rigorosos de distanciamento social, tem álcool gel para limpar as mãos, tem higienização, enfim. As feiras livres nossas estão bem organizadas no sentido de cumprir o decreto de não aglomeração e de uso adequado daquele ambiente.